E agora eu chamo o meu amigo Marcelo Dias mais uma vez porque é hora da nossa entrevista aqui no Agronoite, né Marcelo? É isso mesmo, Dani. Olha só, muitas empresas já consolidadas no mercado optam por terem franquias para aumentar ainda mais o negócio. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite Alberto Soares, zootecnista da Agro e Marcos Alonso, também CEO da Agro. Sejam bem-vindos aqui no Agronoite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite, Beto, nosso zootecnista. Agradeço aí a participação, né? E boa noite à audiência aí da Agromais também. Marcos, tem aquele ditado que diz o seguinte, ou é o boi que engorda aí com o olho do dono, né? Nesse sentido, então, quais são as frentes que o franqueado vai poder atuar? Ou seja, com esse olhar bem mesmo do dono, né? Que é muito importante para que realmente a gente entenda como tudo isso vai funcionar, né? Exatamente, Marcelo. Junto com o nosso corpo técnico da Agro, né? O franqueado, ele trabalha nas três principais frentes que o produtor rural mais precisa hoje, né? Devido à melhoria, enfim, é um mercado muito mais competitivo, né? Que é na parte da nutrição animal, trabalha também na parte da nutrição vegetal, né? E também na parte de serviços agropecuários, ajudando o produtor rural a melhorar cada vez mais a rentabilidade da sua propriedade, podendo melhorar o seu efetivo, a qualidade da saúde deles, e ele conseguindo ter muito mais rentabilidade e poder ser competitivo, né? Então, o objetivo da Agro é levar o franqueado até o produtor rural, levar o que um grande produtor tem para as pequenas e médias propriedades no Brasil. Ô, Marcos, e é bom que com esse nome Agro, não precisa nem dizer qual que é a vertente da franquia de vocês, já está subentendida aí todas as possibilidades de mercado, né? Mas a minha pergunta agora vai ser para o Alberto, não é? Alberto, minha pergunta agora é para você. Fala um pouquinho para a gente sobre o Centro Técnico Experimental Agro localizado em Guarani de Goiás, onde os produtos são testados, né? Fala um pouquinho para a gente disso. É, nós desenvolvemos os produtos que nós lançamos em mercado e a ideia era poder levar ao produtor o que realmente o produto pode adicionar na produção, né? Então, não só no CETEA, não só no Centro Tecnológico, a gente fez e ainda faz alguns ensaios dentro do estado de São Paulo e isso para avaliar a produção leiteira, qualidade do leite, score de vaca, ganho de peso em animal de corte, melhoramento em rendimento de carcaça, melhoramento de ganho médio diário. Então, esse trabalho, a grande vantagem disso é a gente ter esses números em mãos, aplicando isso numa tecnologia comum, uma tecnologia que todo produtor tem, sem muita dificuldade, sem nenhum tipo de produção muito diferente ou muito tecnológico, isso para a gente ter esses dados e a hora que for apresentar o produto ao produtor, a gente saber, ó, esse produto, ele vai adicionar isso à sua produção, isso vai melhorar no seu custo de produção X% e assim por diante. A ideia do Centro Tecnológico é colocar o produto à prova. Ô Marcos, e quais são aí os maiores desafios para disponibilizar uma franquia aí com foco no agronegócio? Marcelo, há mais de 14 anos, né? Já trabalhei como executivo de grandes franqueadoras e o mercado de franchises, ele entra no segmento do agro justamente para trazer todo esse know-how para o franqueado, né? Então, assim, nós hoje construímos uma estrutura para que todo profissional, todo investidor possa entrar no mercado do agronegócio com confiança, tendo profissionais técnicos atrás para auxiliar ele nesse dia a dia, né? Então, hoje, infelizmente, a pandemia aí atrapalhou diversos tipos de negócios, né? Então, o empreendedor, enfim, ou algum profissional que tenha dificuldades de se recolocar no mercado, ele olha para o mercado de franquias para poder voltar, né? Então, o agronegócio não parou, né? O Brasil é o país do agronegócio e hoje a gente tem uma capilaridade aí, graças ao mercado de franquias, muito grande, né? 80% dos nossos franqueados não são do agronegócio, nós temos treinamentos específicos, nós fazemos o acompanhamento com o franqueado, né? Sempre respeitando o seu momento, sempre respeitando o seu estágio, para que ele possa ir evoluindo aos poucos e entrar nesse mercado, que é um mercado fantástico e que a gente se orgulha muito de fazer parte desse projeto, que é levar o produtor, eu estive vendo a matéria de vocês aí do Rio Grande do Norte, a técnica fazendo acompanhamento com a propriedade rural na parte de aves, né? O franqueado agro, ele faz o mesmo trabalho, né? Então, ele vai ao produtor, ajuda ele a melhorar os seus rendimentos, a poder ganhar mais, a poder acessar mercados que ele não conhece, né? Então, a gente traz essa novidade, essa novidade de mercado para os pequenos e médios produtores. E os franqueados estão conseguindo ter ótimos resultados, né? Graças a esse mercado maravilhoso que a gente faz parte hoje. Marcos, eu ainda vou continuar falando com você um pouquinho, porque você citou a questão do treinamento dos funcionários. Eu acredito que, claro, que a pandemia agora esteja um pouco difícil fazer, a não ser que seja de forma virtual. Claro que a forma presencial, ela é um pouco mais abrangente, né? Você falar ali no tete a tete com a pessoa é mais tranquilo, mas eu também acredito que uma questão muito importante é a padronização de um produto, né? Porque enquanto o franqueado aí, ele tem um jeito de trabalhar, que de repente não é tão parecido com o olhar do dono, o olhar do dono tem uma questão mais peculiar, mais trabalhada. Como é que funciona essa questão da padronização aí do serviço de vocês? Ó, para você ter uma ideia, os nossos produtos são fabricados por fábricas que já estão há anos no mercado, né? A gente consegue ter essa padronização no Brasil todo, né? O nosso treinamento, que você comentou, hoje ele é um treinamento 100% online, dividido em três etapas, que é o pré-treinamento, né? Que são informações teóricas. Nós temos o nosso treinamento ao vivo, que é inclusive o zootecnista Beto, que fornece esse treinamento aos franqueados, e um treinamento de atualização e acompanhamento, né? E toda padronização no trabalho, na forma de divulgação, na forma de atuação no mercado, ela é toda repassada ao franqueado através de manuais, através de vídeos e através de gestores que acompanham o franqueado no seu dia a dia, né? Graças à tecnologia e às facilidades do mercado de franquia nessa parte de disseminar esses conhecimentos e aplicação, a gente consegue fazer isso com uma efetividade muito grande, né? Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve e consegue trazer profissionais diferentes, com uma cabeça diferente, né? Para poder agregar ao mercado do agronegócio, trazer novidades e poder atingir ao Brasil todo, né? Nós temos franqueados aí em toda a região do Brasil, até em pequenas cidades, né? O nosso método de prospecção, ele, além de fazer visitas a campo, ele pode fazer um trabalho online também. Então, a gente está muito atento a essas novidades do mercado. O agronegócio, ele não está fora dessas novidades online. O produtor, ele já está começando a ficar atento a isso e a gente está se antecipando e trazendo novas ferramentas para esse franqueado. Sempre podendo trazer a padronização de mercado. Os serviços agropecuários, que são serviços oferecidos exclusivo ao franqueado, quem desenvolve são técnicos da agro e que apresentam para o franqueado e fazem o acompanhamento junto com o produtor rural. Assim, a gente consegue manter a qualidade e poder entregar o resultado, que é o principal objetivo do nosso negócio. Muito bacana, né? Alberto, fala um pouco da linha de produtos disponíveis, incluindo também a de nutrição vegetal e os outros serviços agropecuários que estão disponíveis. Eu vou falar um pouco. A linha da parte da pecuária, a gente tem um produto voltado para gado de corte, que no caso é o engorda, que é um produto onde a gente, o foco é realmente melhorar, não só melhorar a sanidade dos animais e flora ruminal, mas sim melhorar ganho de peso, diminuir tempo de animal confinado, melhorar rendimento de carcaça. Nós temos um produto voltado para o leite, como o agroleite. É um produto que a gente procura aumentar a produção leiteira, melhorar sódio no leite, diminuição de CCS. E isso é importante em laticínios que pagam pela qualidade, né? Além de trabalhar na sanidade do animal, melhoramento de casco, a parte de pelagem, absorção de cálcio. E aí nós vamos abrindo. Nós temos os produtos voltados para criar e recria, que é para poder desmamar um bezerro mais pesado. Você tem um bezerro com rumo muito mais bem formado, onde ele vai aproveitar a melhor alimentação, né? E você pega... Nós temos o Vita, que é um produto voltado para reprodução, para bovino também. Aí nós temos a parte para ovinos e caprinos, que aí, no caso, a gente pensando em ganho de peso. A parte para suínos, a hora que a gente pega o produto para suínos, é pensando em produção de leitão, leitão muito mais bem formado. Você tem uma marroa, uma porca, que ela tenha condições de criar todos os leitões que ela chegue a parir. E, no geral, produto para aves. Para aves, por exemplo, pensando no ganho de peso e também em homogeneizar a questão de qualidade de ovos. E tem um produto... E o produto horse, por exemplo, tem um produto muito completo para cavalo, que é... Pensando em animal de prova, animal de trabalho, é um animal que ele tem... Ele é muito completo na parte de aminoácidos, a parte mineral, a parte creatina. Então, é pensando principalmente nesse animal de trabalho e animal de prova. E lançamos agora um produto para a linha PET, que é espetacular para a sanidade do cachorro, principalmente cachorro de trabalho, a parte de pelagem, a parte reprodutiva. Então, todo produto que a gente pega na parte pecuária, a gente pensou desde o tempo do cachorro, que está lá na fazenda, no dia a dia, no serviço, como em toda a linha de produção. E todo produto... E a diferenciação que a gente veio buscar de mercado é trazer, por exemplo, a hora que você pega um produto como o Agroleite, o produto nosso hoje, a gente quis fazer o produto mais completo dentro do mercado, onde talvez... Onde o produtor não precise... Tem que comprar outros produtos para englobar todo aquele objetivo que a gente quer. Então, todo produto nosso é muito completo. Agora... Aliás, Marcos, Alberto, muito excelente. Infelizmente, o nosso tempo aqui esgotou, mas muito legal o projeto aí de vocês. e a gente espera em uma nova oportunidade vocês voltarem aqui para poder explicar a cada situação do que vocês estão trabalhando aí, a cada segmento, a gente poder explorar um pouquinho mais. Quero agradecer muito a participação aí dos dois, do Marcos e do Alberto, por nos apresentar essa novidade aí para todo o Brasil e sucesso aí no negócio de vocês. Obrigado, Marcela. Obrigado, Daniela. Obrigado a toda a audiência da Agromais. sucesso para todos nós, né? E obrigado por tudo. Eu agradeço também. Obrigado pela atenção, pela oportunidade. E boa semana a vocês. Muito obrigado. Dani?